Tiques nervosos e também sobre a síndrome, eu converso agora via Skype com o neurocirurgião doutor Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Tudo bem? Como é que você está, Piane? Tudo ótimo, doutor. Seja bem-vindo à nossa casa, como sempre. Obrigado. Doutor, conte para mim o que são, afinal, os tiques nervosos. Isso. Tique é caracterizado, é uma doença em primeiro lugar, para as pessoas entenderem, que antigamente se confundia com má vontade da pessoa, ela estava fazendo de forma consciente. Então, é comprovadamente uma doença. Então, tem alterações no cérebro, já existe ressonância funcional mostrando que tanto a parte cortical, como o sistema dopaminérgico, como os gânglios da base são locais no cérebro, eles estão alterados em pessoas que têm tique e também síndrome de Torreira. Então, basicamente, é o quê? É caracterizado por movimentos repetitivos, motores, pode ser na face, então a pessoa pode fazer careta, a pessoa pode ter uma alteração do movimento do pescoço de um lado para o outro, né? Que a pessoa tem um certo controle, mas a vontade dela fazer aquele movimento é muito grande. Então, de um modo geral, quando ela está ansiosa, quando ela está preocupada, acaba acontecendo mais movimento. Ela é muito comum. em especial na população pediátrica, quase 10 a 15% das crianças têm. A maioria dela vai se resolver na fase da infância e só 1% acaba caracterizando como o transtorno do tique crônico, né? Que ele vai percorrer durante toda a vida adulta da pessoa. Doutor, o senhor começou a falar agora que é na fase pediátrica. Tem uma idade, mais ou menos, que a gente consegue já observar se realmente é um tique ou não na criança? Normalmente, 4 ou 5 anos que começa a acontecer. Os pais ficam bem angustiados porque muitas vezes eles acham, e a criança também, que é a má vontade da criança. Então, às vezes, o pai briga, fala, pare com isso, por que você está fazendo isso, né? E, na verdade, isso é uma doença. Da mesma forma que uma criança pode ter qualquer tipo de doença, ela pode ter essa doença que tem o transtorno do movimento. E como ela tem um certo controle sobre aquilo, né? Muitas vezes isso gera ansiedade, porque ela tem uma vontade, o que elas costumam dizer é que ela tem uma vontade incontrolável, e dá um alívio quando ela faz. Então, alguns colocam como se tivesse uma sensação, é estranha, e quando ela faz um movimento, aquilo melhora. Então, muitas vezes, ela está conversando com você e fica fazendo movimento. Se você chama a atenção dela, ela para. Se ela está concentrada, jogando videogame, assistindo alguma coisa, ela para também. Mas o clássico do TIC é isso, né? Passa um tempinho, volta aquela vontade, ela acaba fazendo. Então, é muito comum, ainda mais porque a população pediátrica, nesse conflito com o pai. O pai e a mãe briga, manda parar de fazer, mas, na verdade, é uma doença que tem tratamento como qualquer outra.